Fala, galera! Tô de volta aqui, mais um vídeo, né? Já o terceiro vídeo aqui do canal Megô Melhor, porque é um plantão urgente, né? Que nem pam, 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 pam... Pois é, meu parceiro. Vamos estar comentando aí, tem novos casos de Covid aí no Flamengo. Vamos estar comentando sobre esse assunto aí. Qual vai ser a atitude do Flamengo? O VP jurídico do Flamengo que se pronunciou. Vamos repercutir a declaração deles aí. E essa covardia que o Palmeiras tá fazendo. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Amassa o botão vermelho, se inscreve, aciona o sino da notificação. Amassa o like, me segue no Twitter, Mengão Melhor. E me segue no Instagram, Mengão.O Melhor. E toca aí, meu companheiro. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias. E lava a mão, hein? Lava a mão, passa álcool. Que o negócio tá ficando feio, meu camarada. Eram 16 jogadores. Agora são 19. Pois é. Matéria aí do... Do Rodrigo Matos, jornalista renomado aí do portal do AOL, falando o seguinte. Flamengo tem novos jogadores infectados com Covid em testes que saíram nesta sexta à noite. São três atletas e outros seis membros da delegação no ICA2. Isso aí pode envolver o Jordi Gris, o Jordi Guerreiro. Todos esses auxiliares, preparadores físicos podem entrar nesse balai aí. Com isso, o Flamengo pediu reconsideração da decisão do STJD. E na decisão do STJD, eles colocaram lá o seguinte, que já aconteceu uma situação parecida com o Caldense, da Série D, né? Clube de Minas Gerais, lá do estado de Minas. E aí, eles entraram no STJD, o STJD negou. Só que tem uma vírgula aí, seu STJD. No caso do Caldense, eram nove jogadores que estavam infectados. No caso do Flamengo, são 19 jogadores que estão infectados. Ou seja, são 10 jogadores a mais do que no caso da Caldense. É uma irresponsabilidade esse jogo acontecer, né? E vocês estão favorecendo o Palmeiras, claramente. Até que vocês me provem ao contrário. Isso está acontecendo, né? Que é uma vergonha, é um absurdo que vocês estão fazendo. Vocês estão desequilibrando o Campeonato Brasileiro, tá? O STJD gosta de ser protagonista, né? Eles adoram se meter no meio do Campeonato, né? Não está se metendo, no caso foi o Flamengo que pediu. Mas eles não estão tomando a decisão correta. Estão babando o ovo da CBF. E aí, o Rodrigo Dungeabranche, ele postou o seguinte aqui no Twitter. Vamos repercutir a declaração dele aqui. Como eu ia dizendo, é temerária a realização desse jogo. Irresponsabilidade total. Mais pessoas infectadas agora. Não para. Lamentável a decisão das entidades. Não concordo com esse tratamento a um caso dessa magnitude. O seu STJD cagando na cabeça do Flamengo. E aí, o advogado do Flamengo, o senhor Michel Assef Filho, comentou o seguinte. São nove infectados entre atletas, delegação e comissão. E outros podem aparecer. E aí, quem entra em campo? Quem vai ao estádio? Estou peticionando o STJD pedindo reconsideração. É uma insanidade manter esse jogo. Declaração do advogado do Flamengo, o Michel Assef Filho. E realmente, é uma brincadeira o STJD fazer um negócio desse com o Flamengo. Ao todo, agora, são cerca de 19 atletas. Mais um atleta. E a gente bate 20 atletas no nosso time. É um time titular. Mais três atletas infectados, a gente já tem dois times com Covid. Os caras querendo... Vou ler os nomes aqui. Na verdade, esses três não saíram. Gabriel Batista, Isla, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Túlia, Gustavo Henrique, Renê, Felipe Luiz, Willian Arão, Caio Gomes do Sub-20. É João Gomes. Diego, Eventor Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Michael. Mais três que ainda não foram divulgados os nomes, tá? Eu tô até atualizando... Cara, porque a loucura tamanha aqui, ó... Que... Que surge... Né? Aqui no... No Twitter, né? Eu tô apurando com algumas pessoas aqui também, né? Pra ver se sai algo de novo. A gente fica atualizando aqui o tempo inteiro. Eu solto três vídeos por dia, rapaziada, pra... Pô, tu tá... Tá... Parcelando os vídeos? Cara, não é... Não é nada parcelado, entendeu? Que realmente é uma loucura. Aqui, ó. Tá aqui, ó. São cinco membros da comissão técnica, três jogadores e um conselheiro que foi infectado aí pelo coronavírus. E realmente é uma vergonha, uma brincadeira a CBF, o seu STJD, tá? Pra fazer uma situação dessa. Inclusive, o Rodrigo Durgeabranchi, ele que... É o vice-presidente geral do Flamengo e o vice-presidente jurídico do Flamengo, ele disse em entrevista a Fox que a... A possibilidade do Flamengo não entrar em campo, né? Acontecer um W.O. com o Flamengo é grande. Né? Quer dizer, é grande assim. Não está descartada, né? Essa situação aí não está descartada nesse momento. E realmente é uma situação muito triste. É uma situação lamentável. Mas, gente, eu não gostaria muito de ver o Flamengo tomando W.O. não, cara. Se não tiver jeito, o STJD negar de novo a petição do Flamengo. Cara, vamos jogar, velho. Se não tiver jeito, a gente vai jogar, cara. Eu sei que é um absurdo. É uma irresponsabilidade por parte do STJD, da CBF. Bota a meninada lá, bota a garotada lá. E se a gente vencer esses atletas covardes, esses atletas fracos, ridículos, né? Que querem se aproveitar pra jogar. É que nem o Palmeiras. Ele está que nem aquele valentão da quinta série, né? Aí entra a garotada da primeira série, né? E aí ele não quer brincar com os meninos da quinta série. Ele quer jogar com a rapaziada da primeira série, né? Que sabe que é uma rapaziada que está chegando, tem medo, está aprendendo ainda, né? Aí quer tirar proveito em cima disso. É que nem o Palmeiras. O Palmeiras é um valentão da quinta série, covarde e frouxo. É isso que são esses jogadores do Palmeiras e esse presidente cabeça de ovo aí do Palmeiras. É isso que eles são, né? E aí eu vi um rapaz até postando no Twitter. No ano passado, eles implicaram com a torcida do Flamengo. Eles não deixaram a torcida do Flamengo ir lá. A CBF não deixou. Agora que o Flamengo faz um pedido à CBF, a CBF nega. Engraçado isso, né? Quando o Palmeiras pede para não ter torcida do Flamengo, porque se mostra incapaz de fazer a segurança da torcida do Flamengo, sendo que no primeiro turno teve torcida do Palmeiras no Maracanã, aí a CBF, a STJ, a Dacata. Agora, quando o Flamengo pede, solicita alguma coisa, aí eles dão uma... Vocês são uma vergonha paulistada. E aí eu não falo de todos os paulistas, do cidadão paulista, não. Tô falando dessa imprensa, tô falando da CBF, tô falando da Federação Paulista de Futebol, tô falando do Palmeiras, tô falando da STJD, tô falando de todo mundo. Dessa vergonha do futebol brasileiro. Por isso que o futebol brasileiro toma de sete, porque o futebol aqui no país não é sério. Por isso que toma de sete essa dona CBF aí. Quem me representa, ó, é o Flamengo. Eu sou Flamengo, irmão. Tô nem aí pra vocês. Ó, aqui, ó, já tem os nomes, hein? Já tem os nomes. Os jovens, o zagueiro Gabriel Noga, que já é um menino do Sub-20, o garoto Pepe, testaram... Ainda falta o jogador, ou seja, dois nomes foram divulgados. O do Pepe, que é o meia do Flamengo, e o zagueiro Gabriel Noga, que testou positivo, e aí não tem o nome ainda do terceiro jogador. Ou seja, pra quem tá falando, ah, joga com o Sub-20, joga com o Sub-20, nem Sub-20, né? Daqui a pouco a gente tem de tão... de tão... de tão... de tão... de tão dos jogadores que estão pegando essa doença, esse raio dessa doença aí, né? É uma coisa realmente lamentável, gente. Eu tô atualizando aqui. Espera aí rapidinho. Tá? É realmente, cara, é... muito lamentável. Tá aí, ó. Os jovens Gabriel Noga, o zagueiro, o Pepe e o meia, e dentre eles estão o massagista, o cinegrafista, entre outros aí. Então por isso que é importante você me seguir no Twitter, no Instagram, que aí eu vou atualizando vocês lá em tempo real, assim como aqui no canal também. Valeu, meu parceiro. Me segue lá, Mengão Melhor, no Twitter, e me segue lá no Instagram, mengão.omelhor, pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve aqui também, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, e se tiver que ir pra cima do Palmeira, meu velho, nós vamos pra cima... Nós não tem medo de porco, não, meu velho. Nós aça o porco. É aqui que a gente faz com a gente, aça o porco. Vamos pra cima deles. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, Brunegos.